O que é que vai? Tô sentindo Vai pro caixão Não, agora vai Não, não tem problema Por que? Por que? Mas é pro player O que? Vai pro quadro Alô Bola a cabeça deve ser efetiva e fortalecer o seu poder de sangue Bora lá Sim Já tá tenderizado o peito. Não vou ver a cabeça. Ok. Caralho. É, eu perdi. Acabei de perder alguma possibilidade. É, eu perdi. 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 Tá, eu perdi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Pronto, desce. Ah, eu tô sem. Tudo bem, eu vou dar mais uma tenderezada. Tem que enderezar o peito, tá? Não. 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 Não... Nossa... É difícil de jogar pra pegar essa. Meu Deus. O que é isso? 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 O que é isso?